Os caras ficam putos com tudo que o bonde lança Os caras ficam putos com tudo que o bonde lança É putaria É putaria Putaria É putaria É putaria É putaria É putaria Ela desce na onda da vale Ela sobe na onda do lance Putaria É putaria É putaria É putaria Os caras ficam putos com tudo que o bonde lança Os caras ficam putos com tudo que o bonde lança É putaria É putaria Putaria É putaria Ela desce na onda da vale Ela sobe na onda do lance É putaria 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 Obrigado.